Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas receitas de chá naturais que você pode estar tomando para estar te auxiliando a engravidar. Eles vão te ajudar a limpar, né? Eles têm essa função de limpar o seu útero para estar recebendo o espermatozoide, né? E, bom, esses chás vão te auxiliar muito. Você pode estar encontrando eles tanto em mercado quanto em casa de naturais, de produtos naturais, tá? Eu quero lembrar vocês que são dicas, receitas que você pode estar tentando em casa, mas se você já fez de tudo e não consegue o seu positivo, eu vou estar deixando abaixo um link que é um método 100% natural que você vai estar fazendo e eu tenho certeza que vai estar te ajudando muito, assim como me ajudou. Então, depois do vídeo confere lá, tudo bem? Bom, vamos à primeira receita que é um chá de gengibre. Isso mesmo, você pode estar encontrando no mercado. Bom, o gengibre, gente, ele é excelente para todo o organismo, né? Ele atua sobre o útero também, reduzindo possíveis inflamações que podem existir e melhorando a circulação sanguínea do local. Este chá pode, é uma boa opção para as mulheres que sofrem com dores menstruais muito intensa ou tem pequenos focos de endometriose, por exemplo. Bom, gente, os ingredientes é uma raiz de gengibre, um pedaço, né, de gengibre, 250 ml de água. O modo de preparo é bem simples, você coloca eles em uma panela, deixa ferver por 10 minutos, coa, deixa esfriar e pode ir já tomando. É bom beber, gente, de duas a três vezes por dia. Vamos ao segundo chá. É o chá de Damiana. A Damiana é uma planta que tem sido muito utilizada por vários séculos. Ela ajuda a aumentar a líbido, já que ajuda a melhorar na circulação do sangue na região íntima da mulher. Assim, esta planta pode ser uma excelente solução para fortalecer o útero. Os ingredientes para estar preparando este chá são 2 a 4 gramas de folhas secas de Damiana, uma água de xícara fervente, tá? O modo de preparo é juntar os ingredientes e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Depois, coa, deixa amornar e beba até três vezes por dia. Bom, o último chá, gente, é de framboesa. É uma folha bem gostosa, tá? Eu já utilizei e funciona muito bem. O chá de framboesa é um conhecido remédio caseiro para facilitar o trabalho de parto, né? No entanto, também pode ser usado após a gravidez para retirar os pedaços do endométrio e outros tecidos que ainda não foram completamente eliminados. Assim como facilitar o útero à volta do seu tamanho normal. A framboesa atua por aumentar o tônus do útero e estimula a sua contração, que acaba expulsando pedaços, né? Que restaram após o parto e no seu interior. É muito boa para estar também engravidando, tá? Porque ela vai fazer toda aquela limpeza no útero para estar recebendo o espermatozoide. Os ingredientes para esse chá de framboesa é uma a duas colheres de chá de folhas de framboesas picadas, uma água fervente, uma xícara de água fervente. O modo de preparo é junta todos esses ingredientes, deixa repousar primeiro por 10 minutos, tá? E depois você vai e ferva. Depois de fervido, coa, deixa amornar e beba de uma a três xícaras do chá por dia, né? E é isso aí, pessoal. Vocês gostaram das receitas de chá para estar limpando o útero? Eu espero que sim. Se você não é inscrito aqui, já se inscreve para não perder mais dicas e receitinhas como essa, tá bom? E se você já é inscrito, deixa aquele like no vídeo, que já vai estar me ajudando muito. E assim como eu falei, né? Se você está tentando engravidar faz um tempinho, eu deixei o link abaixo, tá? De um método que eu utilizei e posso estar recomendando muito para vocês. Então, depois, né? Lá embaixo nos comentários e na descrição eu deixei o link. Então, confere lá, tá bom? Que vocês não vão se arrepender. É isso aí, até o próximo vídeo.